Passar uma sequência de decisões para o Corinthians, são aí 8, 9 jogos, dependendo se for passar por todas as fases, vai ser um mês bem pauleira. A ideia inicial era que o Corinthians entrasse sempre como aquele time, pelo menos lá no começo, era colocado assim, ah, não tem tanta força, não chega para disputar os títulos, agora a impressão que passa depois de uma primeira fase completa do Paulistão é que vocês estão entrando de uma forma diferente, são mais reconhecidos, estão sendo mais respeitados. Vocês também observam assim, vocês recuperaram o respeito pela camisa do Corinthians, depois de bons jogos, vitórias em clássicos, vocês acham que vocês impõem o respeito novamente aos adversários? Olha, a nossa equipe vem trabalhando muito sério, se doando nos jogos, e os resultados aconteceram positivamente. Então, a nossa equipe agora entra numa sequência aí de mata-mata, que vai ser muito importante para nós. Eu acho que o objetivo da equipe era ganhar a confiança da torcida novamente, sei que ainda precisa de muita coisa, muito trabalho, fazer bons jogos, mas aos poucos a equipe está ganhando corpo, e com o trabalho do Carilli, a gente está conseguindo surpreender muita gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu posicionamento, a gente imaginava que no começo você fosse jogar mesmo ali aberto pela direita, como você rendeu tão bem na outra passagem, nos últimos jogos a gente já tem observado você caindo um pouquinho mais pelo meio, bem centralizado, criando bastante também, onde você se sente mais confortável, você entende que a partir de agora você vai jogar nesse setor, dependendo do adversário, como é que você está vendo a tua utilização dentro de campo nesse momento? Não, eu acho que em qualquer das duas posições, eu me dou, eu me dou, tipo, já acostumei a jogar pela direita, no meio também, eu sempre joguei no meio, o Carilli vai, durante os jogos, onde precisar, ele vai falar onde eu tenho que jogar, nos últimos dois jogos eu joguei mais centralizado, contra o São Paulo, nesse último jogo, então, o importante é ajudar a equipe da melhor maneira, tentar fazer bons jogos e ajudar a equipe a conseguir as vitórias. E voltou, vai tendo gol, hein? Tem um golaço lá, fala desse jogo aí com o Linense aí. É, eu já estava, já um pouco nervoso, já esperando por esse gol, estava em busca dele, tentando dar as assistências, não estavam saindo, mas estou feliz, acho que foi um bom jogo, que a equipe jogou bem, conseguir fazer um gol, dar uma assistência, então, isso aí vai dando confiança para essa reta final, que vai ser muito importante, nesse mês de decisões, né? Então, tomara que a nossa equipe esteja bem concentrada e consiga fazer bons jogos, e que possa dar alegria para a torcida do Corinthians. Pois é, a gente vai para o tal do mata-mata, né? Ou seja, assim, nessa fase de grupos, você pode, de repente, ir mal no jogo, de repente, você recupera ali, o time passa por uma coisa de empate. No mata-mata, não. Então, eu falo, o que muda? Que jeito que se joga um mata-mata com times menores, que não tem tanta pressão, assim, de um resultado? É, quando você está na fase de grupos, você ainda tem a chance de recuperar, né? Acho que no mata-mata, são dois jogos, 180 minutos, e são 180 minutos de concentração total. Acho que vai ser importante o grupo todo estar concentrado, porque são muitos jogos, e às vezes pode acontecer alguma lesão, alguma coisa assim, precisar de todos. Então, o grupo tem que estar fortalecido nesse momento, para a gente, quando chegar nos jogos, é conseguir as vitórias que a gente necessita. Já, Adson. Aqui. Tudo bem? Beleza. Qual a importância, nesse momento, o Corinthians vai começar agora o mata-mata, né? O primeiro dos mata-mata que vai ter pela frente no mês de abril. Qual é a importância de ter conseguido quebrar aquele jejum de cinco jogos sem vencer, logo na véspera aí, né, de competições, de momentos decisivos no campeonato? É, no futebol, o que dá tranquilidade, dá confiança, são as vitórias, né? E a nossa equipe já tinha cinco jogos, já que não conseguia ganhar, mas a equipe estava bem tranquila, porque a gente conseguiu a classificação, mas começar o mata-mata com a vitória, ainda mais de três a um em cima do Linense, é muito importante para voltar a confiança e chegar bem nos jogos. Quero te ouvir agora em relação à sua condição física, né? Porque ontem você pediu, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas você pediu a substituição para o Carilli. Você veio de um futebol onde era bem abaixo, né? Uma exigência física, até técnica mesmo, e está sendo colocado em partidas consecutivas. O Carilli quer mesmo te dar ritmo. Como é que você chega para essa fase decisiva, para esse mês decisivo, Jadson? É, durante o jogo eu pedi para o Carilli tirar, porque o jogo já estava 3 a 1, eu acho, e fiquei com medo ali de forçar um pouco e às vezes acabar machucando para essa reta final, que vai ser importante. Então, pedi para ele sair, para eu sair do jogo. Mas, é, agora eu estou focado aí nesse mês de decisão aí que a nossa equipe vai ter. Sei que meus companheiros também estão. Então, é continuar trabalhando firme para chegar bem nos jogos. Estou tranquilo, graças a Deus. Jadson, para muitos, essa campanha do Corinthians no Paulista surpreendeu. Vocês eram dados aí com uma quarta força. De repente, chegaram um ponto só atrás do Palmeiras na classificação geral, líder do grupo e tudo mais. E nessa última rodada, vocês chegam para o mata-mata fazendo três gols que o torcedor cobrava, você voltou a marcar no seu retorno. Ou seja, vocês têm a consciência de que vocês chegam forte, de que o time veio evoluindo, crescendo na hora certa, e de que vocês cheguem no melhor momento para essa fase de mata-mata? Olha, o nosso objetivo era conseguir a classificação. Conseguimos aí terminar essa fase de grupos um ponto atrás do Palmeiras. Então, a gente ainda tem a chance, dependendo dessa reta final, conseguindo os pontos, a gente pode também conseguir decidir em casa as finais. Então, o importante é continuar concentrado. Apesar da desconfiança no começo, das críticas, falando da equipe que era a quarta força, a gente ainda tem os pés no chão, a gente não ganhou nada ainda. O grupo é um grupo bom, meninos que trabalham bem, Carilli, a comissão. Então, é continuar dessa maneira que a nossa equipe pode surpreender ainda mais. E sobre o Carilli, ele também foi contestado, o clube encontrou uma solução caseira, não se esperava tanta coisa e ele termina essa primeira fase com essa boa campanha. O que você pode falar do trabalho dele, o que ele vem desenvolvendo aqui no clube? É um cara que tem o grupo na mão, é um cara que trata todo mundo muito bem, é um excelente profissional, não é à toa que ele trabalhou com o Tite, como auxiliar ali também em 2015, é um cara que já tinha uma amizade já desde 2015. Então, ele tem tudo para ter sucesso aqui no Corinthians. E a gente, eu, o grupo, a gente está disposto a ajudar ele da melhor maneira. Então, a gente já tem mostrado isso aí nos jogos. Claro que a gente tem que melhorar muito ainda nas apresentações, mas o grupo tem qualidade e vai mostrar isso nessa reta final. Boa tarde. Eu vi em certo momento do jogo ontem que você estava dando conselhos para o Pedrinho, num escanteio ali pela esquerda. Eu queria que você falasse sobre a sua relação com os garotos da base, especialmente com o Pedrinho, por favor. Eu sou um cara que tem um bom relacionamento com todo mundo, procuro brincar com todos. Eu acho que o Pedrinho tem um grande potencial, é um menino aí que se destacou na Taça São Paulo. Eu acho que falta um pouco de bagagem para ele, mas isso aí é com o tempo, né? Eu acho que com um pouco mais de experiência ele vai evoluir. E a gente ali no campo, eu, o Jô, que a gente é mais experiente, os jogadores mais experientes, o Fagner, a gente acaba tentando dar algumas dicas ali, na hora de soltar a bola, na hora de ir para cima, para tentar ajudar. Tomara que ele possa estar ouvindo aí os conselhos aí da rapaziada aí, com mais experiência. Jadson, aqui no fundo. Queria saber, eu acho que você viu sobre os dois jogos do São Paulo contra o Linense, que vão ser no Morumbi, né? Você acha isso certo, essa decisão dos dois jogos serem no mesmo estádio? Você acha que o São Paulo é beneficiado com isso? Você jogou lá, sabe como é o estádio? Eu acho que pode tirar proveito disso. Pô, eu não estava sabendo dessa decisão, mas, na minha opinião, claro que favorece o São Paulo, né? Jogar duas vezes no mata-mata em casa, isso aí acaba favorecendo um pouco, porque a equipe deles conhece o gramado, são acostumados a jogar ali direto. Mas, se foi uma decisão aí, não tem o que fazer, né? Mas, devia ser para todos, então, né? Na minha opinião. Para ter igualdade, mas, a gente tem que pensar no nosso jogo e não ficar pensando na equipe do São Paulo ou nas outras equipes. A gente tem que pensar em fazer um bom jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto para conseguir a vitória e depois voltar com a vantagem para casa. O Jadson, aqui. Boa tarde, tudo bem? Basicamente, vai ser um dia de trabalho, né? Para o jogo contra o Botafogo. Teve hoje titulares naquele trabalho na academia e tal. Vocês já estudaram o Botafogo de Ribeirão Preto? Já vinha estudando esse adversário? Ou isso vai ser feito amanhã e na manhã de sábado? Hoje, eu acho que foi decidido que o jogo vai ser sábado, né? Seis e meia. Então, ainda não deu tempo de analisar a equipe do Botafogo. Mas, com certeza, amanhã, quando a equipe chegar em Ribeirão, o Carilho, o pessoal ali que faz as análises, vai passar alguma coisa para os jogadores e a gente vai chegar preparado para o jogo. Eu queria que você falasse desse mês de decisão mesmo, né? Porque, assim, se tudo der certo, vocês vão ter jogos decisivos no Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, e é um atrás do outro. Se sai de um mata-mata, já entra num outro jogo decisivo. Ah, no futebol é isso aí, né? Não tem muito o que falar. A gente mata um leão a cada dia, a cada jogo. Então, a nossa equipe tem que estar preparada. Todos os jogadores sabem aqui do compromisso, sabem o que representa a camisa do Corinthians. Então, a gente tem que entrar focado em todos os jogos para conseguir bons resultados. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer nos jogos. Mas, eu acho que a entrega, a forma que a equipe vem jogando, isso é importante em todos os jogos. Jadson, você falou há pouco do negócio da quarta força, né? E você não é o primeiro jogador que vem aqui e fala sobre isso. Vocês ficaram chateados com quem falou isso no início do ano? E incomoda vocês esse negócio de quem fala que o Corinthians é o quarto elenco? Vocês usam isso como combustível, de repente, para mostrar em campo? Olha, chateado, não, né? Mas, eu acho que isso aí dá um ânimo a mais aí para o grupo, né? Para mostrar que aqui tem jogadores aqui de qualidade, que pode disputar de igual para igual com todas as equipes. Acho que o Corinthians foi a única equipe que não perdeu nenhum clássico. Tem, claro que o pessoal, às vezes, fica comentando, ah, ganhou de 1 a 0, ah, a equipe não está conseguindo fazer os gols. Mas, o importante são os três pontos e isso que a equipe conseguiu durante a fase de grupos. Então, é continuar com os pés no chão e trabalhando firme, que nem eu sempre falo aqui. E agora, nessa fase do Campeonato Paulista, a única vantagem para um time que terminou na frente é decidir em casa. Você acha uma vantagem suficiente? Porque tem gente que até prefere fazer o primeiro jogo em casa, fazer o resultado e vai com a vantagem para fora, né? No Campeonato Paulista, não, não tem vantagem do empate, não tem nada. Você acha o suficiente? Olha, eu acho que jogar em casa a segunda partida é importante. Claro que os dois jogos são importantes, né? Contra o Botafogo, a gente tem que fazer um bom jogo lá para não voltar para casa precisando fazer o resultado muito... correr atrás do resultado. Então, a equipe tem que ter consciência disso, saber que é um campeonato à parte e chegar bem nos dois jogos e conseguir os resultados. Para isso que a gente está trabalhando e para isso que a gente é cobrado. Jadson, ontem, além de você e do Léo Jabá, o Romero voltou e fez o primeiro gol dele no ano, né? Inclusive, os três fizeram os primeiros gols ontem, né? Quero te ouvir sobre o Romero. Qual que é a sua opinião em relação a ele? O tamanho da importância que ele tem para esse time do Corinthians? O Romero é um cara de grupo, um cara tranquilo, trabalha sério. Nos jogos, quando ele entra, ele entra com bastante determinação, ajuda na marcação. É um cara guerreiro e tem nos ajudado. A torcida tem visto isso aí e tem sempre elogiado ele, né? Pela forma que ele corre, pela forma que ele busca o jogo. Então, o cara que tem nos ajudado e tenho certeza que vai nos ajudar. Acho que esses gols aí, o dele, o meu e do Jabá, vai dar mais confiança para nós três e também para o grupo todo nessa reta final aí. Jadson, fazer uma pergunta aqui, se você... vamos lá. Hoje teve mais um episódio... Não vai me complicar, mano. Teve mais um episódio sobre o Mundial do Palmeiras de 1951. Mais um fax confirmando que o Palmeiras, de fato, foi campeão mundial em 1951. Como que vocês, jogadores do Corinthians, você particularmente, vê toda essa situação? Vale ou não vale? É campeão mundial? Tem Mundial o Palmeiras, não tem? Mas quem que mandou o fax? FIFA. A FIFA mandou? Falou que tem? Mas falaram que era depois de 2000. Primeiro, não era? 2000 que começou a valer, não foi? Então, é 2000. O Corinthians é bi e o Palmeiras, para mim, não tem nada. E ponto final. Gente, obrigado.